Que tá aqui e não baniram ele E acho que vou jogar de Neuer Era aqui o que mais queria jogar O Neuer Acho que é o que é feito É, vou pegar o que é feito aqui mesmo Já tô com esse daqui Que é o que mais combina com ele Esse azulzinho Eu ia mudar pra Bude da Fala Sim A Isabela, o Isaac A Mijuca também Ela não ganha isso que ela tem de efeito É a classificador bonitinho, volta dela A da Geisha também achei muito bonito Mas não é tão simples E aí que tá, eles poderiam ter feito isso Se eles tivessem feito isso na skin S dela De tipo Ter tentado de alguma forma ter um efeito nisso Talvez seria bem mais typado a Tommy Mas aí eles preferiam dividir a skin E eles pegaram as outras versões da Tommy E colocarem um skin A Ai gente, olha que gostoso A gente vai ficar com um efeito E aí 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 Ah, eu não pagaria 200, eu não pagaria 200, mas ela é muito linda, ela é muito linda. Só vale a pena comprar isso se você comprar tudo. Se tu tiver o bonequinho que vem, né, aquela estatinha ali, eu esqueci o nome. Acho que é figura, figurator, alguma coisa assim. Aí você tem tipo, as coisas que vendem e tal. Aí eu falo assim, não, isso é compensa comprar. Agora se é só comprar skin por 600 reais, não vale a pena. Quando eu ia mandar a coruja, assim. As máquinas tá boas, dá pra salvar. Tá, deixa eu ver se eu olho pra ela. É, ele não vai ficar nela. Eu vou ir lá salvar. Eu vou esperar só um pouquinho. Deixa eu mandar aqui Falcons. Ai, quero a gente salvar a Contrafeister. Eu deveria estar de Flywheel, por isso que eu queria vir com a minha build de Flywheel. Ligar a Contrafeister não. Ai. Weeho. Weeho. Ui. Ai, não vai dar. É por isso que eu queria vir de Flywheel. Não dá, cara. Jogar sem Flywheel é a pior coisa. Ainda mais contra esses counter. Eu acho que dá pra ter um tempo de eu me levantar. Ah. Ah, não vai dar tempo não. Tirar um ano pra ter também se levantar nessa maneira. Eu mandei mensagem errada aí, uma da Falcons. Eu vou morrer lindo, pelo menos. Eu vou morrer bonito. Cara, o que mais chama atenção nessa skin pra mim é o cabelo. Essa mecha branca na cara dele. É lindo pra caramba. Sim. Não. Sim. Erica.